Amanhã e sexta-feira o SEBRAE promove mutirão de renegociação de dívidas empresariais. Donos de pequenos negócios que possuem empréstimos e estão com parcelas em atraso vão poder renegociar os débitos. O mutirão vai acontecer na sede do SEBRAE aqui em Aracaju. O agendamento pode ser feito pelo telefone 0800 570 0800. E o Jornal do Estado fica por aqui. E as reportagens de hoje já estão no portal a8se.com. Amanhã, seis e meia, tem o Balanço Geral Manhã. A seguir, você fica com o Jornal da Record. Uma boa noite pra você. Até amanhã. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto